Em Patinga, no Vale do Aço, a garagem de ônibus no bairro Cidade Nobre, onde nove veículos foram destruídos por um incêndio, segundo os militares, não tinha o AVCB, auto de vistoria do corpo de bombeiros, e por isso não poderia estar funcionando. A fumaça do incêndio podia ser vista de várias regiões da cidade. A garagem onde o incêndio foi registrado fica entre dois prédios residenciais. As chamas chegaram a 8 metros de altura e atingiram as laterais dos dois imóveis. Nove veículos, entre ônibus e vans, foram consumidos pelo fogo. De acordo com o corpo de bombeiros, foram necessários 30 mil litros de água para apagar as chamas. Os militares foram acionados via 193 e deslocaram imediatamente para o local, com a viatura de combate incêndio da sede em Patinga e também com o veículo de produtos perigosos do pelotão de Timóteo. No local foram constatados que quatro ônibus, quatro vans e uma minivan doblô foram totalmente atingidas pelo incêndio. Durante a queima é liberada uma grande quantidade de calor e devido à proximidade dos veículos um do outro, essa propagação ocorreu muito rápido. Logo, todos os veículos foram atingidos. A lateral deste prédio, que fica ao lado da garagem, foi completamente destruída. Por causa do forte calor provocado pelas chamas, o revestimento cerâmico soltou da parede do imóvel. Celeste ainda contabiliza os estragos. No apartamento onde ela mora, os vidros das janelas quebraram. Dois aparelhos de ar-condicionado foram danificados. A moradora conta que não estava em casa no momento do incêndio, mas que ao chegar se assustou com a cena de destruição causada pelo fogo. Por causa do cheiro forte provocado pela fumaça e a alta temperatura dentro do apartamento, a moradora precisou passar a noite na casa de um parente. Não dava para ficar aqui dentro. O cheiro muito forte, então não dava para ficar. As causas do incêndio já estão sendo investigadas. Um vídeo, feito por um dos moradores de um dos prédios, pode ajudar a descobrir o que pode ter acontecido. Neste vídeo gravado por um morador, mostra o que poderia ser o início das chamas. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu os veículos em poucos minutos. Os prédios ao lado precisaram ser evacuados e os moradores só retornaram para os apartamentos após vistoria realizada pela defesa civil. Devido à proporção do incêndio, a grande fumaça dos produtos queimados, havia o risco de intoxicação. Então, as pessoas foram orientadas a deixar as residências enquanto os bombeiros trabalhavam na ocorrência. A equipe da TV Leste do Vale do Aço procurou o dono do imóvel, mas ele não foi encontrado para falar sobre o assunto.